No aniversário de 9 anos de Maria Estela, os pais lhe deram de presente, além de um estojo de maquiagem pedido pela filha, um lindo anel de ouro com uma pequena pedrinha de rubi na ponta. Preocupada, a mãe recomendou a menina. Você só vai sair com o anel no final de semana, quando eu, seu pai e seu irmão estivermos de carro, tá bom? Poxa mãe, eu queria tanto mostrar meu lindo anel para as coleguinhas da minha sala. Então vamos fazer o seguinte, na sexta-feira, seu pai vai levar você de carro para o colégio e eu vou lhe apanhar, aí então você poderá ir com o anel, combinado? Combinado! Oba! Durante a semana, a conversa predileta de Maria Estela na hora do recreio era falar do anel. Além desse lindo estojo de maquiagem que vocês estão vendo, ainda tem o anel. A melhor amiguinha, Ana Beatriz, sorriu e fez carinha de curiosa. Você está falando tanto dele que eu quero ver logo esse anel. Olha, já já eu vou matar sua curiosidade, amiga. Pena que a festa de sábado foi apenas para a família. Se eu estivesse lá, já teria visto o anel. Não tem problema. Se na sexta eu não vier com ele, no sábado, quando eu for comemorar no lanches bar, com você e as meninas da sala, eu mostro. Você é muito chique, hein? Comemora aniversário duas vezes. Ah, deixa de ser boba. Ano passado você também comemorou duas vezes. E assim, as meninas ficaram tagarelando, rindo e contando as novidades durante o recreio. Voltaram para a sala de aula com as novidades em dia. Durante a aula, elas não podiam conversar. A professora ficava de olho. Na quinta-feira, hora da saída, se despediram. E Ana Beatriz não se esqueceu. Amanhã, hein? Amanhã é sexta-feira. Eu vou ver o seu anel. No dia seguinte, Maria Estela estava eufórica para ir ao colégio. Anda, pai. Vou perder a hora. Calma, filha. Já estamos indo. No carro, Maria Estela olhava para o anel na mão e sorria. Ficou bonito, né, pai? Tá lindo. Aliás, você é uma menina muito linda, minha filha. O pai deixou Maria Estela no colégio. Os dois se despediram com um beijo. Minha filha, na hora da saída, espera a sua mãe, tá bom? Assim que entrou no pátio, encontrou Ana Beatriz. Olha só o meu anel. Lindo, lindo. Me presta um pouco. Claro. Maria Estela emprestou o anel para Ana Beatriz. A amiguinha assistiu a aula de matemática olhando encantada para as mãos. Hum, eu acho que no meu aniversário do ano que vem, eu vou pedir a meus pais para me darem um anel igualzinho o seu. Pede sim, pede. Eu vou falar com sua mãe. Durante o recreio, Ana Beatriz deixou Maria Estela no pátio conversando com outra coleguinha e foi até o banheiro. Na hora em que foi lavar as mãos, tirou o anel e acabou esquecendo o anel em cima da pia. Quando voltou, Maria Estela perguntou. Cadê meu anel? Ih, deixei em cima da pia. Alguém pegou. Vamos lá. As duas correram e quando chegaram na pia do banheiro, o anel havia sumido. O coração de Maria Estela disparou. Ana Beatriz começou a chorar. Sua mãe vai me dar uma bronca, hein? A minha também. Você vai ficar com raiva de mim, não vai? Claro que não. Vamos procurar o anel, sim. Você nunca mais vai falar comigo. Ai, eu sou uma descuidada mesmo. Não mereço sua amizade. Eu perdi o seu precioso anel. Maria Estela estava mais tranquila que a amiga. Calma, alguém pegou e guardou. Você vai ver. Logo o anel vai aparecer. Não vai. Você vai ficar de mal comigo. Maria Estela olhou para a amiga carinhosamente. Ah, deixa de bobagem. O anel é bonito, mas nossa amizade é mais importante do que o anel. Maria Estela pegou Ana Beatriz pelas mãos e foram para a sala de aula. Chorosa, a menina não conseguia nem assistir a aula direito. A explicação da professora foi interrompida por dona Cleomira, faxineira da escola. Ela conversou durante alguns minutos com a professora e saiu. A professora parou a aula e perguntou. Este anel aqui é de alguém aí da turma? A dona Cleomira o achou ali em cima da pia do banheiro. Maria Estela levantou o dedo. Ana Beatriz ficou mais alegre do que a própria dona do anel. Maria Estela pegou o anel, colocou no dedo e sentou-se ao lado da amiga. E risonha disse. Eu não falei que logo ele ia aparecer? Olha, você só precisa ter mais cuidado da próxima vez. Quando a aula acabou, Ana Beatriz deu um abraço grande em Maria Estela. Sabe que a cada dia que passa eu sou mais sua amiga? Você podia ter me dado uma bronca, ficado sem falar comigo. Mas não, você foi tão compreensiva. Já disse, sua amizade vale mais do que qualquer anel. Anel a gente compra outro quando tem dinheiro. Amigos não se compram com dinheiro. As duas bateram, bateram as mãos uma na outra e falaram juntas. Amigas para sempre. Amigas para sempre. É isso aí. Amigas para sempre.